e vai e vai quebrar minhas coisas de novo cara como é que você faz isso Vera fácil porque você já fez pior comigo e vai embora da minha casa anda vai embora para que que você fica jogando coisas nos meus aparelhos jogando água eu tô mandando você tirar as porcaria da vida de casa e você não tira para de jogar isso não vou jogar não vou para com isso já falei para você que as minhas coisas eu tiro você não jogou água jogou água no equipamento eu tô tentando pegar minhas coisas cara olha lá vai jogar água de novo e Vera para com isso para com isso Vera não para com isso Vera 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 para com isso Vera vai embora agora para de estragar as minhas coisas como é que você fica jogando água nos meus equipamentos vou jogar quando você não tirar eu vou jogar não mas pelo amor de Deus você não quer chegar você tá querendo brigar eu tô eu tô esperando o oficial chegar aqui Vera Vera para de jogar mas rapaz mas como é que pode não você não tá dentro da sua casa não Vera eu vou lá não faz favor aqui cara por favor Vera para só me ajuda tirar as coisas bem aqui cara porque eu tô com eu não consigo pegar cara eu tô com eu acho que meu dedo tá quebrado Vera para de jogar água aí Vera você não quer tirar as coisas bem de casa para mim e é preciso você quebrar as minhas coisas ficar molhando meus equipamento vai embora eu vou chamar alguém para tirar tudo e bota lá não eu vou tirar pode ficar tranquilo agora fica eu vou deixar a minha casa eu preciso dormir com a minha filha e vai lá Dão pega esses equipamento meu bem aqui cara por favor e essas coisas bem que mais fina aqui ó molhou tudo cara molhou tudo aqui ó só pegar essas coisas aqui ó por favor bicha meu dedo tá quebrado mesmo cara e não leva lá para tua casa eu pego lá amanhã eu dou um jeito sei lá que que eu vou fazer o o que 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 pariu é que o equipamento desse Ele vale R$4.000,00 em termos disso.